Eduardo Gabardo. Uma hora e três minutos, temperatura de trinta e um graus no ar com sala de redação desta segunda feira dia quatro de janeiro e vamos para dois mil e vinte e um mês de janeiro com muito campeonato brasileiro, quarta feira tem Grêmio e Bahia, quinta feira tem Ceará Internacional, vamos falar muito destas partidas do que vem pela frente para a dupla Grenal aqui no programa. A hora certa é de objetivo a administradora de condomínios há vinte e três anos especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetiva condomínio ponto com ponto BR e solicite a sua proposta. Todo o jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso a Estil desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar deste espaço da melhor maneira. cadastre-se e ganhe um cupom de cem reais de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem e ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até seis vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca. Acesse ofertas ponto estilo ponto com ponto BR e confira. A gente tem no sala o Guerrinha, o Maurício Saraiva, Leonardo Oliveira, Diogo Oliveira, Malenotti. Ô Diogo, deixa eu começar com quarta-feira, Grêmio e Bahia. Sete jogos para o Grêmio durante o mês de janeiro, antes da final da Copa do Brasil, só com campeonato brasileiro. Ô Diogo, até onde que dá pra chegar? Dá pra entrar no G4 e mais o que pro Grêmio, Diogo? Ah, título é primeiro feliz dois mil e vinte e um, pra quem eu não dei ainda feliz dois mil e vinte e um, é, é, pensar em título não dá mais, né? Eu acho que isso já tá muito claro. O Grêmio vai administrar esse janeiro com ingrediente agora da final da Copa do Brasil. Eu entendo que o Grêmio não pode ter ansiedade mais. Tem que ir fazendo jogo a jogo, pensando jogo a jogo, com a consciência de que o cenário é positivo para o Grêmio. Porque o Palmeiras, o prato de comida do Palmeiras não é a Copa do Brasil, é a Libertadores. Se o Palmeiras for até a final, ah, da Libertadores, eu me atrevo a dizer que o Grêmio tá com uma mão na taça da Copa do Brasil, porque o envolvimento é muito forte, assim, a, a cobrança que existe no Palmeiras, no Palmeiras pra ganhar Libertadores, aquela história do Palmeiras não tem mundial, enfim, é uma coisa muito pesada. Então, assim, corações e mentes do Palmeiras não tão olhando ali na Copa do Brasil. O Grêmio tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber lidar com isso, trabalhar o janeiro pra recuperar jogadores, administrar, ah, pensando sempre na Copa do Brasil. Se o Grêmio fizer isso, ele se encaminha bem no Campeonato Brasileiro. Ele vai disputar G4, obviamente, né? Título não tem mais como. Nesse momento, o Grêmio é quinto colocado com quarenta e cinco pontos e vinte e seis jogos. O Inter é o quarto colocado com quarenta e sete e vinte e sete jogos. A diferença do Grêmio pro São Paulo, que é o líder, é de onze pontos com um jogo a mais para o São Paulo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E aí, acho que devem jogar aí todos os titulares do Grêmio em condições de jogo na quarta-feira. Claro que tem os jogadores com problemas musculares, Jeromel, Michael, David Bras, o Vitor Ferraz, talvez o Diego Souza pelo desgaste, enfim, mas a base do time deve ser titular pro jogo de quarta-feira contra o Bahia, né? Boa tarde, Gabardo, boa tarde a todos, um grande dois mil e vinte e um. Gabardo, quem, quem tiver inteiro vai pro baile, não tem dúvida, não tem mais motivo agora pra poupar, né? Talvez o Palmeiras que está no meio desta confusão aí, o Santos, que estão na Libertadores, possam fazer isso porque está mais próximo. Mas a dupla Grenal, especialmente o Grêmio, que vai jogar a final da Copa do Brasil só em fevereiro, ele precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. E pra pontuar, ele não está proibido de pontuar com um time misto, um time reserva, não, não está. Mas é muito menos complicado quando tem a força máxima. Então, eu acho que a partir de agora, pelo menos até a proximidade da disputa com o Palmeiras, e a gente não sabe o que que vai acontecer até lá, tem muita água pra rolar, o Grêmio vai sim colocar em campo que tente melhor. Todos aqueles que estiverem em condições, vão jogar. Até porque vai servir pra entrosamento, vai servir pra ajuste de coisas, visando a final da competição da Copa do Brasil, que é o que realmente interessa o Grêmio. É. E Maurício, e esse time titular tem o Lucas Silva, a partir de agora, depois do que ele jogou no Morumbi? Grande 21 pra gente, grande 21 pra todo mundo, e eu tenho a impressão, Eduardo, que o Lucas Silva começa a titular, porque ele esteve em dois momentos recentes do Grêmio, muito bem sucedidos, e com altíssimo grau de dificuldade. Ele entra no decorrer do jogo contra o São Paulo na arena e responde positivamente, e no jogo seguinte, no Morumbi, nós elegemos o Lucas Silva, melhor jogador em campo no empate em 0 a 0, que classificou o Grêmio pra próxima fase, que simplesmente é a decisão da Copa do Brasil. Então, por puro mérito, pela segurança que deu, pelo futebol dele que cresceu, o Lucas Silva começa a titular, libera mais, inclusive, Matheus Henrique, segura mais o Jean-Pierre nesta força de marcação, que no primeiro momento o Darlan e Matheus Henrique tinham dado pro Jean-Pierre, depois isso não se confirmou, porque o próprio Jean-Pierre diminuiu a sua taxa de marcação, né, na volta dele, depois do terceiro problema muscular, ele não consegue acompanhar sem a bola, e aí força os demais jogadores a compensá-lo, inclusive o Alisson na sua volta. Então, o Lucas Silva, pra responder a sua pergunta, eu tenho a impressão que ele abre dois mil e vinte e um titular. Eu também acho, e a boa notícia em Leonardo Oliveira é que o Renato vai ter esses sete jogos durante o mês de janeiro, só pelo Campeonato Brasileiro, é final da Copa do Brasil só em fevereiro, claro que dependendo do desempenho do Palmeiras na Libertadores, né, porque se o Palmeiras ganhar a Libertadores, aí outra história, aí a final da Copa do Brasil fica pra depois, por causa do Mundial de Clubes lá do Catar. Mas é que vai ter tempo, né, Leonardo, pra recuperar, pra decisão da Copa do Brasil, todos os jogadores do Grêmio que estão fora de combate nesse momento. Então, se não tiver nenhum novo problema até lá, o Grêmio vai ter o Jeromel inteiro, vai ter o Michael inteiro, vai ter o Vitor Ferraz inteiro, ele jogou as partidas contra o São Paulo, mas sentiu ali um probleminha muscular, né? Então, ao que tudo indica, o Grêmio vai e pode ter força máxima na grande decisão da Copa do Brasil, né? É verdade, Gabardo, mas é um exercício complicado o que o Grêmio tem a fazer, né? E é uma complicação boa, porque está numa final de Copa do Brasil, mas o Grêmio não pode, em nenhum momento, colocar como objetivo lá a Copa do Brasil e preservar jogadores aqui. O Grêmio tem que jogar o Brasileirão como se não houvesse a Copa do Brasil, porque é um confronto de 180 minutos, é a incerteza, a gente não tem como prever. Palmeiras tem uma outra ideia de jogo, tem uma outra filosofia, ao contrário do São Paulo, o Grêmio não vai poder ser tão reativo assim, porque senão não vai ter jogo, né? Palmeiras é um time que espera mais e ataca o espaço, sai no contra-ataque, então o Grêmio não vai poder preservar jogadores ou planejar a final da Copa do Brasil. O Grêmio tem de jogar o Brasileirão, porque são sete rodadas decisivas que o Grêmio tem. E ele tem de chegar à Copa do Brasil, pelo menos, cravado no G4, porque se por acidente não ganhar a Copa do Brasil, ele ainda está na luta, né? Por uma vaga direta na Libertadores. E ainda mais neste ano, a vaga direta faz toda a diferença, Gabar. Brasileirão termina numa quarta e na outra já tem a fase de dois da Praia Libertadores e daqui a pouco tem dia ao interior da Colômbia, ao interior do Equador, ao interior da Venezuela. Como faz? E aí não tem férias para jogadores e isso vai repercutir no ano inteiro. No caso do Grêmio, Eduardo, no caso do Grêmio finalista da Copa do Brasil, eu tenho a impressão que um dos pontos mais importantes para o Grêmio ter sucesso e ser campeão da Copa do Brasil é tratar com naturalidade um episódio que vai se aproximando de um desfecho esperado, que é a saída do PP. E o PP talvez não jogue a segunda partida da final por conta dessa saída, pelas datas de janela de transferência. E isso não pode virar uma turbulência no Grêmio do tipo, sem o PP não temos mais nenhuma condição de sermos campeões. Porque o PP pode, inclusive, estendendo a sua data, indo ao limite da sua data de saída, ele pode jogar a primeira das finais da Copa do Brasil e sair depois disso, com uma despedida que seria extraordinária. Nesse sentido, a gente ainda não tem a definição dos locais da decisão, quem começa jogando em casa. Então, se é natural a essa altura, a perspectiva da saída do PP, por tudo que se desenha, pela idade que ele terá em fevereiro, fazendo 24 anos, porque o Grêmio precisa do dinheiro, porque ele está muito afim de jogar do mercado europeu, enquanto ele ainda tem esse mercado, é possível que o Grêmio vá para a decisão com o jogador vendido, sim. E ele jogue a primeira e não jogue a segunda. Está longe do cenário ideal. Mas o Grêmio vai ter que tratar isso com normalidade. Do contrário, se virar um episódio do tipo, meu Deus, o que será de nós sem o PP, o Grêmio pode se atrapalhar. O Grêmio já tem o Ferreira, né? Obviamente, o Ferreira não é o próprio PP em substituição ao Everton. Ele está menos pronto, mas o Grêmio tem o Ferreira. O que eu acho, Maurício, é que o Grêmio não pode fazer é sofrer por antecipação, sabe? O Grêmio precisa chegar bem lá em fevereiro da final da Copa do Brasil. E como disse o Guain, ele só vai conseguir fazer isso se ele jogar bem. E ele tem o brasileiro para jogar bem, ponto. E o PP é a mesma coisa. O Grêmio, não adianta o Grêmio ficar sofrendo, porque vai ter o PP, como é que vai ser e tal, se não tiver uma proposta formal, oficial pelo PP. A gente tem aí rumores, né? De sondagens do Porto. Mas não tem nada oficial agora. Então o Grêmio não pode sofrer por antecipação. O mundo nunca acabou para o Grêmio quando ele perdeu algum grande jogador. O mundo não acabou para o Grêmio, ou melhor, ele não deixou de ser competitivo, né? Depois que saiu o Arthur, não deixou depois que saiu o Everton. Ele não deixou de ser competitivo quando perdeu o Ronaldinho de graça. É verdade. Ele perde o Ronaldinho de 2001 no mole e é campeão da Copa do Brasil com o Marcelinho Paraíba, com o Luiz Mário, com o Fábio Baiano, com aquele povo todo. Esse é o melhor exemplo, verdade. Tem mais um detalhe. O Grêmio precisa botar em campos os titulares para tentar voltar a jogar bem. O Grêmio não tem jogado bem. As duas partidas contra o São Paulo, a estratégia levou o Grêmio à classificação. porque nos dois jogos o Grêmio não foi legal. É verdade que o jogo do Morumbi, o Grêmio fez o que tinha que fazer, né? Não levar o gol, né? E não levou. Mas a gente vai até voltar, vai dizer assim, ah, mas quem teve a chance de fazer o gol foi o Grêmio. Verdade, a bola na trave do Vitor Ferraz. O São Paulo ameaçou muito pouco. Mas a produção do Grêmio precisa evoluir, precisa melhorar. Porque o Palmeiras, o Palmeiras ao contrário do São Paulo, ele vai ser mais ofensivo do que foi o time do Fernando Diniz. Até porque é uma decisão, só isso. Então precisa jogar com força máxima para ver se acaba encontrando ou se aproximando do seu melhor futebol. E tem outra, né, Guerrinha, nesses jogos que restam de Brasileirão, eu não acredito que o Grêmio vai jogar como jogou contra o São Paulo. Ali atrás, esperando, ele vai ter que retomar aquele seu padrão anterior, que é um time que mais propõe jogo. Até porque não vai enfrentar só times do tamanho do São Paulo. Então ele vai ter que voltar aquele futebol. Começar por quarta-feira, né? Começar por quarta-feira. Agora sobre o PT, que vocês estavam falando, né? E projetando a final contra o Palmeiras, Gabardo, o Palmeiras tem uma ideia de jogo diferente do São Paulo. O Palmeiras não propõe tanto jogo assim. Então o desenho da partida vai ser diferente. A gente vai ter uma uma ideia disso no confronto que eles vão ter na Copa do Brasil, pelo Brasileirão. Mas o Palmeiras não é um time de atacar o adversário. O Palmeiras é um time de se defender bem e sair em velocidade. Então esse jogo de estratégia, ele talvez ele não consiga ser aplicado na final da Copa do Brasil. E aí o Renato precisa resgatar aquela ideia de jogo do Grêmio que vinha até apresentando resultados ali em dezembro. Aliás, Palmeiras estará em campo amanhã contra o River Plate na Argentina, no jogo de vida das semifinais da Copa Libertadores da América, né? Palmeiras tem isso ainda, semifinais de Libertadores e o primeiro jogo amanhã, lá na Argentina. Sobre o PP, que a gente estava comentando, me parece que é uma situação muito importante para ser acompanhada e durante o mês de janeiro. O que me parece, pessoal, pelo que a gente viu nas janelas anteriores aí, nas negociações que surgiram com possibilidade de clubes interessados em jogadores do Grêmio, foi assim com o Everton, foi assim com o Arthur, foi sempre uma novela. Nunca um clube chegou aqui e levou no dia seguinte. Sempre teve uma negociação longa, proposta, contraproposta, cláusula, percentual. E eu acho que com o PP não vai ser diferente. Acho que a gente vai ter um mês de janeiro indo até o final lá, os últimos dias do mês de janeiro com possibilidade não sai, não sai do PP. Enfim, é um assunto para ser acompanhado. Qual é a pedida do Grêmio para liberar o PP? Eu imagino, eu não tenho informação concreta, mas que o Grêmio vai exigir um valor semelhante ao que foi o do Everton, né? O que se comenta em Portugal é que a proposta do Porto seria de 15 milhões de euros e que o Grêmio ficaria com 20% dos direitos. Acho que o Grêmio vai pedir mais, né? É, vai querer mais. É, mas eu tenho impressão... Mas são jogadores diferentes, né? O PP, por exemplo, não tem seleção, né? É. O que eu acho é que o Everton acabou saindo por um valor um pouquinho menor do que ele realmente vale, né? Acho que ele poderia ter sido vendido, mas é questão de mercado. Puxa, a pandemia também, né? Eu quero discordar de você, quero discordar de você parcialmente quanto a demora que pode haver em relação ao PP, porque o PP tem fronteiras mais urgentes para você decidir se vai ou se não vai. E a maior delas é a idade que para mercado europeu de alta ponta, não estou falando de clube mediano, né? Para mercado competitivo de alto desempenho, 24 anos é a fronteira da fronteira. Então o Grêmio sabe disso, o PP sabe disso e o comprador sabe disso. Portanto, a proposta que chegará não vai ser a ideal para o Grêmio. Isso já, a gente já pode assinar esse acordo agora. A proposta ideal seria uma valorização daquilo que o PP pode jogar extraordinariamente no melhor momento dele no Grêmio. Mas o mercado europeu leva em conta esse combo que é a idade, o potencial, a presença de seleção brasileira. E aí não é pré-olímpica, né? É a seleção brasileira do Everton, a seleção brasileira do Neymar. Então eu tenho a impressão, Eduardo, que parcialmente a minha discordância é essa. A negociação com o PP, ela vai ser mais rápida por conta desses fatores que todos conhecem, que todos envolvidos estão sabendo que o PP está no limite da idade, que não tem seleção brasileira principal, o valor é o seguinte, é isso aqui, amigo, ó, é tipo isso, 15 milhões de dólares, 20% continuam com você. Se você não quiser, fica com o PP aí e depois vende para o Corinthians. E tem uma outra leitura, né, Gabardo? Que é, tem uma outra leitura, Leonardo, que é o... Não, é que tem uma outra leitura que o ano pós-pandemia ainda vai ser um ano de retração econômica, né, Gabardo? Então assim, a gente tem que colocar na balança o valor que chegar para uma proposta dentro desse contexto. Então daqui a pouco, sei lá, 15 milhões. Olha, 15 milhões no ano seguinte ao da pandemia, ele talvez seja mais até em termos de que o mercado pode oferecer. É, então é complicado assim, porque é um ano pós-pandemia, gente, é pouco dinheiro circulando. Eu confesso que com esses 15 milhões aí, eu confesso que com esses 15 milhões eu viveria tranquilo. Eu viveria bem tranquilo. É, o dinheiro tem direito a 70%, né, porque 30% são do fós. Mas mesmo, Diogo, no ano de pandemia, os negócios eles foram feitos em menor volume, mas os preços não baixaram tanto, né, não foi uma queda absurda. Tivemos menos negócios, é verdade, mas os valores, o clube quando ele quer investir em um jogador, ele banca. A questão do Everton foi a mesma, é a mesmo desenho do que está acontecendo com o PP. O Everton estava batendo nos 24 anos, ou já tinha feito 24 anos. E isso é tardio demais para um mercado, principalmente, um mercado de entrada. No caso do Everton, o Benfica contrata não pensando em revender, que o Benfica contrata pensando em montar um time competitivo e voltar a disputar grandes ligas europeias. No caso do Porto com o PP, até acho que tem algo de pegar, terminar a lapidação, acho que não sei se precisa muito ainda no caso do PP e revender. Agora, a idade é um complicador. E o Everton, eu não sei se a gente não supervalorizou o valor do Everton, lá atrás, com a aplicação da Copa América. A gente imaginava em 80 milhões. O Everton saiu negabado, foi 22, 24 milhões. É, por aí, por aí. Pode até mudar o quadro, né, mas o atual momento do Benfica, como disse o Léo, talvez o Benfica tenha contratado o Everton para retomar a sua caminhada vitoriosa e não conseguiu. Mas também ele pensa, daqui a pouco, em pintar um negócio da Europa, daqueles grandalhões, né, e fazer dinheiro. Só que o momento do Benfica e o Everton está embutido nisto, a gente não vê interesse de ninguém no Everton. Aliás, interesse em ninguém do Benfica, né? O momento do time ajuda muito isso. O time não consegue dar resposta, os jogadores ficam todo mundo sob desconfiança, e aí já pagou e vai ter que segurar o petardo. É que a primeira aposta já deu errado, né, Guilherme? A primeira aposta que o Benfica fez, pagando o que pagou pelo Everton, repatriando o Jorge Jesus, era o Benfica se classificar, porque o Benfica estava na seletiva da Liga dos Campeões. Era classificar o Benfica para a Liga dos Campeões, o que não aconteceu. Então ali já, aquela aposta, você que é apostador sabe os termos melhores do que eu, mas é aquela primeira aposta que você diz assim, aqui eu vou ganhar a mesa. Não, não ganhou. Aqui você perdeu a mesa, você vai ter que começar de novo. E na própria Liga Europa, a posição do Benfica não é uma posição segura. No campeonato português, lá no futebol português, ele acaba de perder um título nacional de Copa para o Porto. E aí o próprio Jorge Jesus foi questionado pelo Luizão, que é o gerente de futebol do do Benfica, o negócio lá tá tenso. E o Porto tem outro tipo de investimento, né? E o líder do campeonato português nesse momento é o Sporting, pra ver, né, Maurício? Como é que tá a situação do Benfica, né? O Benfica tá cinco, né? Sete? Isso, cinco pontos do Sporting. E atrás do Porto, tá em terceiro. Não pega Champions direto. Pois é. Deixa eu colocar um outro assunto, depois eu vou botar o Malenote na roda aí também, é porque hoje tem posse do novo presidente do Internacional, que já tá trabalhando, né? Já 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 está tomando uma série de medidas, mas hoje à noite oficialmente toma posse como presidente do Banco Internacional, o Alessandro Barcelos. A situação do Orejuela, eh durante o final de semana, ali na no encerramento de dois mil e vinte, no início de dois mil e vinte e um começou, né? A surgir essa informação de que Grêmio Cruzeiro não tem um acerto de algo que estava bem encaminhado e o Orejuela não deve ficar. Inclusive o contrato de empréstimo já terminou e agora o Grêmio tá decidindo se o se o o Orejuela fica aqui até concluir o o a sua recuperação do departamento médico do Grêmio, ele teve uma razão muscular e aí depois volta pra lá. Enfim, não se sabe o que que vai acontecer com o com o Orejuela. O que se fala em Belo Horizonte é que o Cruzeiro quer vender ele, quer fazer dinheiro com ele e vai analisar outras propostas. Mas será que a pouco não surgir nenhuma outra proposta vantajosa? Será que ele pode ser aproveitado pelo Cruzeiro ou será que o Cruzeiro pode bater aqui na porta do Grêmio e oferecer um negócio melhor? Posso te contar uma coisa pra ti, Leonardo? Posso te contar? Ah, Eduardo, é que eu vou falar do Leonardo Gomes e chamei de Leonardo por sequência. Eduardo, o Cruzeiro está ajudando muito o Grêmio a tomar uma decisão que ele talvez tomasse diferente e errado. O Grêmio tem lateral direito na base que acaba de surgir que é o Wanderson, o Grêmio tem o Leonardo Gomes voltando de uma lesão muito longa, a gente não sabe como voltará, mas como não há dinheiro sobrando pra investimento, o Grêmio estava prestes a fazer um investimento alto demais pra resposta de menos, contratando o Orejuela. Se o Cruzeiro encrespa o negócio, o Grêmio pode estar se dando bem pela tabela, vai pegar esse dinheiro e vai investir noutra posição, mais urgente, ela seria do meio pra frente, pra você ter mais opções e ao invés de colocar um lateral direito, que nesse momento não é nem titular e que é da família de um jogador que você já tem no elenco, que chegou a ser cogitado pelo Tite lá atrás, o Diogo vai lembrar do Tite nos perguntando sobre o Leonardo Gomes e se ele voltar legal da lesão, o Orejuela ia atrasar o Leonardo sem contar o Wanderson que acaba de aparecer. Então pelo encrespar do negócio do Cruzeiro, o Grêmio pode estar vivendo uma cena melhor do que viveria contratando o Orejuela. Não, pode não, não vai deixar saudade nenhuma o Orejuela, Maurício. O Leonardo Gomes se presume volta na metade do gauchão, com chance de ser titular porque era o titular antes, numa evolução, assim como jogador bem importante, até em seleção brasileira em algum momento se falou no Leonardo Gomes, né? O Wanderson apareceu agora e o Grêmio tem uma lógica de formar jogadores da base. O Orejuela não tem mais espaço no Grêmio, não tem mais espaço, essa que é a verdade, é bom pro Grêmio que ele saia, nada contra o Orejuela, obviamente, né? Tá ali, fez o seu trabalho, batalhou, mas as últimas participações do Orejuela mostram o lateral comum do Grêmio, né? Não vai deixar saudade pra mim. Mas isso aí é certo que o Cruzeiro tem outra proposta, né? Porque o Cruzeiro não tá em época de empurrar com a barriga, ah, eu não vou aceitar a proposta que tava acertada, né? Tá numa situação financeira dramática. Então, é muito provavelmente, apareceu no meio do caminho alguém disposto a pagar mais que o Grêmio iria pagar. Até porque tu não vai levar um jogador com o salário do Orejuela nos moldes atuais do Cruzeiro. Isso é certo que tem boi na linha, pode ter certeza que tem. O Cruzeiro tem um projeto pra esse ano e por isso o Filipão topou. E a ideia, quando ele topou, era justamente escapar da Série C, o que eu acho muito pouco para o Cruzeiro. Mas de montar um bom time, o Cruzeiro tem investidor forte por trás, que é um dos patrocinadores do clube. O Filipão exigiu que esse patrocinador, que adorme numa rede de supermercados em Belo Horizonte, que ele estivesse junto, que o Cruzeiro tem um propósito de montar um time competitivo e voltar à Série A no ano do centenário. Mas além do Wanderson, Diogo, que tu citaste, ontem a gente fez o jogo do Brasil de Pelotas com a Chapecoense e tem o Felipe Albuquerque. Eu até nem lembrava desse menino, ele até chegou a treinar, participou do time de transição, jogou a Recopa Gaúcha no início do ano. E ele no Brasil, ele está sendo titular. Não deu pra ver no jogo de ontem, pelo menos, as virtudes ofensivas dele, porque o Brasil jogou muito atrás, os laterais não sobem tanto. Mas na marcação ele se virou bem. É um jogador que o Grêmio pode ficar de olho também e é do clube. O Léo Gomes, eu tenho certa dúvida de como ele voltará e de quando ele estará pronto, talvez, só para o segundo semestre. Ninguém sabe, né? É muito tempo parado. Muito tempo parado. É uma lesão muito séria, né? Era gauchão, né, Gabardo? Me parece que era a metade do gauchão, o último boletim, não, a última previsão. É por aí, acho que em março, por aí, março, abril, ele deve estar voltando. Não há uma confirmação ainda, mas eu acho que é por aí. E aí chegou a integrar a delegação numa viagem, mas muito mais pra estar ali integrado ao grupo, né, recuperando aquela convivência com o grupo de jogadores do Grêmio, nas condições de jogo, nesse momento ele não tem. O que me parece... Aliás, sobre... Vai, vai, desculpa, Doutor. O problema, Maurício, o que me parece, dessa saída do Orejuela, é pra agora. Claro que ele tá machucado, mas no final de janeiro poderia voltar. É pra agora, né? Porque talvez o Wanderson deixou uma impressão muito boa naquele jogo contra o Atlético Goianiense. Mas a gente tem que ver mais ainda, mas a impressão foi muito boa. Ao longo de 2021, com o Vitor Ferraz, com o Léo Gomes recuperado, com o Wanderson mais afirmado, acho que o problema do Grêmio tá resolvido. A senhora Erruela, né? Não vai fazer falta. Acho que a questão agora mesmo é pra essas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e pra final da Copa do Brasil, né? Porque o Vitor Ferraz teve ali um probleminha muscular. Se o Vitor estiver em condições, 100%, tudo certo, né? Maurício. Não, eu ia pegar o gancho da vírgula sua e do Leonardo sobre o jogo de ontem do Grêmio na... E hoje é tema da coluna do Léo na Zero. É muito importante, e o Grêmio é muito bom nisso, né? O Grêmio não promove jogadores porque a categoria de base bota ou não bota a faixa no peito. Porque categoria de base e faixa no peito é relativo. A categoria de base e a faixa do peito não é o primeiro item pra você sair promovendo todo mundo. Se fosse o time campeão da Copa São Paulo do Internacional, tinha que estar no elenco todinho no mesmo ano e a gente sabe o quanto isso não aconteceu. O Grêmio costuma promover jogadores pontualmente vendo o seu potencial individual. E ontem o Grêmio passou por uma cena que um torcedor ou uma torcedora mais da faixa diria assim, o quê? Em casa? Estava 2x0 a favor, tomou virada de 3 do Corinthians? Manda todo mundo embora que é pipoqueiro. Não, não e não. Esse é o tipo de momento que dói e ensina o jogador na dor, na sofrência, não acontecer de novo o que aconteceu. Eles aprendem que o futebol vai ter a vitória, a euforia, mas também pode ter o momento subsolo da tristeza, da depressão absoluta, quando o que parecia seu, você vê um final e não era mais seu. É de outro, é do Reval. O Grêmio ontem fazia 2x0 jogando bem, toma um trio, toma virada, e aí você não pode sair botando todo mundo abaixo, do tipo, se pipocou agora, imagina no profissional. Muito pelo contrário, vai ao jogador, cada um deles, trata a questão, porque ela tem que ser tratada, e aproveita aqueles que pontualmente tenham qualidade para ser aproveitados. Se não o Grêmio ou qualquer clube que tomasse a medida de, se tomou uma virada dessa no Júnior, que dirá no profissional, não vou apostar, é erro. E o Grêmio não vai cometer esse erro, não. Se não me falha a memória, se não me falha a memória, Leonardo, o time de 2017, sub-20, que tinha Darlan, Matheus Henrique e Jean Pierre, não ganhou nenhum título no Grêmio. Se não me falha a memória. A base tem que formar, se der para formar, ganhando melhor. O importante é formar. É que faz parte do aprendizado, inclusive isso, de fazer uma vantagem, saber segurar o resultado, de saber controlar o jogo. Eles estão na escola ainda, esses jogadores, embora já na porta do profissional, eles estão na escola. E vou falar, muitas vezes, quando se ganha muito, se mascara muito os defeitos na euforia da vitória, muitas vezes não se enxerga algumas correções que precisam ser feitas. E a derrota mostra mais. Ela é dolorida, ela é doída, mas é assim que se cria a casca. É assim que o jogador se forma. E o Grêmio tem bons valores. Na semana passada, casualmente, antes do jogo de ida com o Curitiba, eu conversei com o Luiz Ferrari, que é um dos diretores da base do Grêmio, e ele, para perguntar do Sarará, que era um volante que havia me indicado, isso é um volante diferente dessa linhagem recente do Grêmio, um jogador mais alto, mais forte, mas de boa pegada, de bom jogo. E ele falou muito do Bitello, esse sim é da linhagem de Matheus Henrique, de Darlan, é um jogador mais técnico. E falou também do Ricardinho, centroavante, que o Grêmio buscou no São Paulo, e que está fazendo muitos gols. Ele estava encostado no São Paulo, o Grêmio apostou, e é um jogador que está agradando muito. E tem o Pedro Lucas, campeão mundial sub-17, contrato até 24 já renovado, e que estará no transição. Se tudo ocorrer bem, o Grêmio e o Inter começarão o ano no Galchão com seus times, o Inter com sub-20, o Grêmio com transição. E o Pedro Lucas vai estar no transição. Aliás, o grupo de transição do Grêmio segue treinando. Normalmente vai ficar com o mesmo calendário do grupo profissional, caso exista alguma necessidade de aproveitamento de algum jogador. Se tiver lesão, caso de Covid, no grupo principal, os jogadores do grupo de transição ficam à disposição. E devem... O Thiago Gomes, né, Eduardo? O Thiago Gomes, exatamente. Faz um trabalho muito importante de lapidação dos jogadores do grupo de transição. E é um time que deve começar jogando o Galchão, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Aí tem o Grêmio, depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, o Guerrinha, ali dá uns sete dias, quem sabe dez dias de folga para os jogadores, aí vai com a transição, né? Eu acho. É. E o Inter também deve dar um período de folga ali para os jogadores depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, uma e trinta e dois. A gente já tem que fazer o primeiro intervalo do Sara de redação. Ô, Malianotti, antes do intervalo aqui, eu estava com uma olhada nas notícias do Bahia, tem Grêmio e Bahia quarta-feira. O Zeca vai voltar ao time do Bahia do técnico Dado Cavalgante e vai ter que torcer pelo Zeca na quarta-feira, Malianotti. O Zeca é o seguinte, né? A gente viu como é que ele funcionou aqui, funcionava mais nos bares da cidade do que dentro das quatro linhas, né? Não sei como é que está esse calorão na Bahia, como é que estão as coisinhas que andam se tomando por lá. Você está com sede. O time do Bahia é o time B do Inter, né? Ernesto, Zeca, Gilberto. É verdade. É verdade. Vai. Está numa luta nessa reta final contra o rebaixamento, né? O Bahia está correndo risco. Vamos para o primeiro intervalo do Sala. Bom, pessoal, quinta-feira tem Ceará Inter entre quarto lugar do campeonato brasileiro e é o primeiro jogo com a nova direção do Internacional. Eu estou com uma impressão positiva nesse período de transição do Inter porque se tinha uma preocupação depois de todo o clima, né? É que foi muito pesado durante a eleição. Eu tenho acompanhado esta transição e ela parece estar sendo muito bem feita, né? Tanto os dirigentes que saíram como dos dirigentes que entraram. É claro que, aparentemente, a gente não tem as informações completas do que está acontecendo nos bastidores, mas eu tenho gostado muito das entrevistas do Alessandro Barcelos, do João Patrício Herma. Parece que está um clima, assim, muito positivo. Tanto é que o Abel Braga ficou. Enfim, vamos acompanhar quinta-feira dentro de campo como é que vai ser, né? É, e na verdade, na verdade está sendo... Opa, pode falar. Não, a transição está sendo muito bem, Melanotti, muito bem, foi muito bem conduzida pela nova gestão e teve total respaldo e portas abertas da gestão Marcelo Medeiros. E o Medeiros sai da presidência muito disposto a colaborar, ajudar na pacificação do clube. Inclusive, ele pediu que se desse tempo para que a nova gestão trabalhasse, que se acalmassem os ânimos e ele abriu as portas, ele cedeu salas para reuniões, ele encaminhou documentos, indicou pessoas para que fosse feita essa transição porque o Inter precisa disso, né? Mais do que nunca o Inter precisa, além de vitórias no campo, mas acho que um passo fora decisivo é se pacificar, é se reorganizar, é acalmar os ânimos políticos porque o clube não pode resistir a mais um triênio, agora triênio, não são mais dois anos, mais um triênio com a efervescência política que teve nos últimos dois, três anos. Isso atrapalhou e atrapalhou muito a questão do campo. Não, e esse é realmente o grande ponto, Leozinho, de se salientar mesmo, né? A forma como o Marcelo Medeiros está passando o bastão adiante para o Marcelos, né? Eu realmente sou um torcedor, vocês me conhecem bem assim, eu sou um torcedor otimista, eu sou um torcedor que estou sempre confiando no melhor para o internacional e tal, mesmo que muitas vezes eu acabe quebrando a cara com o que acaba acontecendo. Mas eu realmente estou com, estou, renovei as esperanças agora nessa virada de ano, porque tem muita coisa assim que o que o Alessandro Barcelos já conhece de dentro do clube pela vivência que teve na gestão anterior, né? agora o que eu acho mais bacana no final de tudo assim, é que o discurso do Barcelos ele não vai poder ser o mesmo que foi o do Medeiros durante esses quatro anos que era sempre um discurso olha, peguei o Inter devastado, peguei o Inter saqueado, fiz um trabalho de reconstrução do clube, da volta do torcedor colorado até a emoção e o orgulho de realmente ver o Inter no lugar que ele merece que é na elite do futebol e eu acho que a gestão do Medeiros durante esses quatro anos tirando o fato de que realmente não colocou taça no armário e faixa no peito de restante assim ele ele conduziu de uma forma muito racional assim e respeitosa em relação aos problemas financeiros que o Inter vem enfrentando ano após ano principalmente da gestão anterior a do Medeiros então acho que esse discurso do Barcelos de dizer olha eu peguei um clube em reconstrução e coisa e tal e isso ele vai poder dizer até porque ele participou disso agora não vai mais ter o discurso de que pegou um abacaxi do tamanho que o Medeiros pegou esse abacaxi que o Medeiros pegou ele já vende um pouquinho melhor descascado nas mãos do Barcelos inclusive com os ativos que foram feitos nesse meio do caminho acho que o Inter tem um potencial imenso dentro das mãos agora nas mãos do Barcelos para realmente botar em prática todas essas ideias que ele vem tendo e todas me parecem realmente muito bem acertadas inclusive com esse primeiro gol que o Barcelos marcou que foi a permanência do Abel para o final até o restante do brasileiro e isso ele está falando nas entrevistas dele olha eu não posso prospectar nada mais do que encerrar o campeonato brasileiro e aí sim eu consegui colocar em prática as minhas novas ideias no momento o barco do Inter está em águas turbulentas como de qualquer clube brasileiro em função da temporada ainda não ter encerrado eu também estou gostando do início da gestão do Alessandro Barcelos a maneira como conseguiu manter o Abel a maneira como está lidando com a imprensa o tipo de contato que ele está tendo com a imprensa para se vender ao torcedor e à torcedora no melhor sentido da expressão se vender para que as pessoas o conheçam para que o trabalho dele seja propositivo e as pessoas vejam que ele está chegando propondo coisas diferentes mas afora ter feito o 1 a 0 lembrado pelo Rafael a manutenção do Abel eu tenho curiosidade e torço muito para que ele continue acertando num processo que não se encerra na escolha do Abel e na manutenção do Abel é melindroso esse processo paralelo de você ter um novo treinador que não será o Abel como é que você vai anunciar em que momento você vai anunciar em que momento você vai anunciar público e em que outro momento anunciará ao Abel e ao elenco estas coisas todas vão ter que ser conduzidas com a mesma mão certa e eu tenho curiosidade de ver como é que o Inter vai estar fazendo isso até agora os sinais são os mais positivos tanto do Alessandro como do João Patrício mas não bastou lá atrás ter garantido o Abel até o fim do campeonato se esse processo perde a mão se tem um erro de condução no meio pode haver melindre pode haver uma turbulência então é preciso continuar atento e com uma meta muito determinada como será o processo paralelo do novo treinador o anúncio e o trabalho dele porque ele não vai trabalhar o Ramires por exemplo não tem nenhum sentido ele só começar a trabalhar em março mesmo que remoto ele vai ter que estar trabalhando antes recebendo relatório de treino relatório de jogo os tapes os vídeos dos jogos e não é editado pelo capa pela prospecção ou pelo analista de desempenho é o jogo inteiro ele olhar como é que o jogador se comporta quando a bola está parada na lateral eu tenho curiosidade disso é vídeo de treino de jogo de tudo neste momento quem é que ia falar desculpa que eu interrompi não Gabardo o Maranotti falou da questão do Marcelo Medeiros da reconstrução eu só queria relatar uma história que até a gente publicou no feriadão e quem não conseguiu ler nesse feriadão ainda está em GZH a gente publicou na edição conjunta de Zero Hora de 31 e 1º uma entrevista com o Marcelo Medeiros e eu perguntei o que tinha impactado mais ele depois de quando ele assumiu o clube depois daquela devastação da gestão 15 e 16 questão de contas e desvios quando ele parou no Ministério Público e ele disse que quando ele teve uma reunião anterior com o Vitório Pifer para falar da transição foi na sala da presidência e na sala da presidência do Inter tem um escudo de metal um escudo grande fica fixado na parede quando ele assumiu não se sabe quem levou claro não tem como saber mas o escudo já não estava lá que sim tinha 4 furos na parede onde deveria estar o escudo que aquilo foi o que mais impactou ele da forma como recebeu o clube depois a gente viu tudo o que aconteceu enfim mas de quanto foi por um clube esse é um retrato é um retrato exatamente do que aconteceu mesmo só os buracos na parede tem uma coisa que eu preciso eu acho que está começando bem também mas tem uma coisa que eu acho que o Inter que já carrega de alguns anos para cá precisa mudar tem que parar de repatriar jogadores entendeu o cara foi muito legal no passado o cara deu contribuição dentro e fora do campo financeiramente e por isso nós vamos trazê-lo de volta aconteceu isso recentemente com o Rafael Sobbs a resposta não foi nada legal entendeu agora eu acho que está na hora de fazer o que a maioria dos clubes brasileiros estão fazendo apostar na base porque a base é que significa dinheiro a base é que pode render ao clube futuramente esse negócio de repatriar jogadores por serviços prestados tu vai acertar um em vinte a gente olha o mercado e diz assim bah voltou o fulano mas não é mais o mesmo claro que não é mais o mesmo então eu acho que essa mentalidade e ela não é de agora ela vem há muito tempo ela precisa ser revista parar com isso parar com isso inclusive vale para o Tyson a sua eu acho que sim acho que sim o Tyson não é primeiramente um jogador barato ele não não vai vir jogar de graça no Internacional é como é que está o Tyson hoje o que que o Tyson pode acrescentar ah o Inter precisa de um de um ídolo eu até entendo acho que precisa o Inter não tem é no seu plantel aquele jogador referência como tinha no do Alessandro por exemplo hoje não tem se a gente for olhar quem é o jogador referência o Edenilson não não é pode ser referência técnica agora referência de vitrine referência ah é o time do fulano isso não tem agora eu não sei se o Tyson pode acrescentar ao Inter a qualidade que o Inter precisa eu vejo com melhores olhos a procura de jogadores da base entendeu jovens para te transformar isso em dinheiro sobre base na semana passada eu escrevi em GCH como é que está o aproveitamento de cada um era dos jogadores titulares na campanha do título da Copa São Paulo em 2020 o Inter conquistou o principal título das categorias de base do Brasil aliás em 2021 não tem Copa São Paulo nesse ano não tem o Emerson Junior que foi o goleiro titular naquele Grenal do Pacaembu já chegou até a treinar com o grupo principal foi relacionado para algumas partidas Mazete ficou no lateral direito ele ficou no banco de reservas em alguns jogos do campeonato brasileiro a dupla de zaga Thiago Barbosa e Carlos Eduardo os dois estão treinando na equipe sub-20 continuando sub-20 o Pedro Henrique que está no grupo principal ele chegou a ser titular no começo da Copa São Paulo mas depois ele teve uma lesão Léo Borges está no grupo principal do Inter e até já recebeu a oportunidade vamos para o meio o campo do time titular campeão da Copa São Paulo Murilo segue treinando no time sub-20 Praxedes titular do time principal Cezinha deixou o Inter está no Botafogo Guilherme Pato está por empréstimo na Ponte Preta tem chance de voltar para o Inter em 2021 Caio Vidal vem sendo titular do time principal com Abel Braga e o Matheus Monteiro que foi dispensado pelo clube depois de todo aquele problema que deu problema extra-campo então esta é a situação de cada um é dos jogadores que foram titulares no Grenal do Pacaembu é claro que tem outros jogadores o centroavante o Leonardo escreveu sobre isso também o Leonardo está sendo devolvido não houve acordo para a compra dele então se a gente pegar do time titular o que realmente está sendo aproveitado no time titular é o Praxedes agora outros como Caio Vidal está entrando aí a todo momento está jogando a todo momento é um titular o Léo Borges já recebeu a oportunidade o Pégolo está nessa relação o Pégolo não foi guerra porque ele veio ele veio da seleção e o Johnny já estava inserido o Johnny já estava planejado que ele seria promovido então esses dois tinham idade para estar na Copa mas o Inter já tinha definido lá por novembro que esses seriam jogadores do grupo principal inclusive acho que o Johnny já estava treinando com o grupo principal vocês viram quem tomou sumiço no Inter José Gabriel é verdade sumiu acabou 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 ninguém sabe onde é que ele vai jogar se ele vai ser entra um zagueiro ou entrou aquele outro rapaz o Lucas entra um volante entra o Johnny não sei o que está acontecendo mas não sei se é contrato se é renovação que muito acontece isso talvez o jogo o jogo contra o Boca tenha marcado muito ele ele estava jogando pelo lado esquerdo no lugar do Cuesta mas muitas vezes a gente claro que a gente acompanha muito a base quer que o clube aproveite os jogadores da base até porque são jogadores criados dentro do clube identificados e mais baratos significam a sobrevivência do clube mas essa transição da base para o profissional por vezes é complicada o Cezinha o Cezinha era o capitão do time da Copa São Paulo e hoje o Cezinha olha o cara não conseguir figurar no banco do Botafogo é difícil o Cezinha não conseguiu ainda no Botafogo que está padecendo encontrar o espaço dele porque muitas vezes a transição é mais complicada o Gabardo falou do Guilherme Pato o Guilherme Pato ele vai ser observado para o ano que vem ele está jogando na ponte inclusive enfrentou o Juventude dia 30 dia 30 o jogo ele estava jogando no Jacone contra o Juventude o Guilherme Pato e o Bruno José são dois jogadores jovens que estão emprestados o Bruno José está muito bem no Brasil e eles vão ser observados porque confirmando o Gabardo o Miguel Ramirez ele joga com extremas e o Inter não tem esses jogadores no grupo então esses dois meninos que fazem essa função vão ser observados com um pouco mais de carinho o Pato é um bom exemplo né Maurício deixa eu te interromper mas é bem rápido o Pato é um bom exemplo assim de como assim do atraso assim na velocidade de de exame de um jogador da base o parede por exemplo oferecer o que é mais que o Pato por exemplo né o Pottker por exemplo né e aí você perde o tempo de experimentar um jogador de dar mais oportunidades de deixar ele se adaptar ele bem ele mal pra jogadores antigos que jogadores mais velhos que eles são ah são experientes mas não te entregam nada absolutamente nada é que aí a gente volta a régua a régua da nota 6 né Eduardo se você vai ao mercado pra contratar alguém o seu parâmetro é nota 7 pra cima se você vai ao mercado contratar nota 6 e aí nós vamos ao parede com todo o respeito profissional que o parede merece porque corre se entrega tudo aquilo que a gente sabe mas ele tecnicamente ele não é mais do que nota 6 e se você vai ao mercado gastar em luva comissão de empresário eventualmente até dinheiro pro outro clube pra trazer um cara que vai lhe dar resultado nota 6 olha pra dentro do seu grupo olha pra dentro da sua base o Inter hoje tem uma base de um goleiro e aí eu vou botar Danilo ou Marcelo Lomba depois você tem o Heitor e eu não tô colocando o Rodinei porque talvez e muito provavelmente ele nem fica além do seu empréstimo você tem uma dupla de zaga pronta que é o Cuesta com o Moleto tem o Lucas Ribeiro em plena reabilitação e tem um espaço na lateral esquerda que o Leo Borges pode ocupar porque ali não me parece haver um titular absoluto se você tem a volta do Rodrigo Dourado Edenilson e Patrick permanecem porque tem contrato em vigor você vai chegar na frente com a perspectiva de Yuri Alberto Galhardo Guerreiro Matheus Vidal que surge então uma base de time titular você tem pra 2021 em cima dela o seu acréscimo vai ter que ser pontualmente no mercado de nota 7 pra cima e procurando na base mesmo os jogadores que você ainda não aproveitou e não dá pra esquecer Maurício que o Inter vai ter três acréscimos importantes em 2021 que é o Guerreiro o Sarave e o Bosquilha que vão se recuperar isso que o Guerreiro já tá correndo os três já estão correndo inclusive então no breve eu sei que tá na hora dos comerciais o Tyson não tá jogando mais pelo lado tá jogando mais centralizado né a vida do Tyson tá pelo lado não não ele tá pelo lado eu vi jogando o Shakhtar ele jogando centralizado eu vi agora o Tite pensou ele jogando por dentro eu vi ele jogando por dentro mas vamos botar o seguinte vamos botar vamos botar centralizado pelo lado ele vai cortar a trajetória do Praxedes ou do Caio Vidal qualquer um dos dois os dois são os meninos ele vai cortar ele pode jogar nas três ali num 4-2-3-1 ele pode jogar nas três sem problema eu fui eu fui atrás até porque eu queria escrever sobre o Tyson eu fui atrás disso com quem acompanha in loco o Shakhtar do Néstor a pessoa que tá acompanhando muito de perto o Shakhtar pra perguntar porque a gente não vê tanto eu vi o jogo do Real Madrid e no Real Madrid jogou mais pelo lado e ele tá jogando aberto só que assim o torcedor precisa ter consciência de que o Tyson não é mais o aquele papaléguas que ele era no tempo do Inter é um jogador eu vi jogar eu vi jogar mas não tem mais aquela extrema velocidade eu vi jogar aberto o TT entendeu ele jogando mais centralizado e o TT aberto pela direita isso aí é pela esquerda pela esquerda ele é pela esquerda ele é muito menos não tenha nenhuma dúvida que ele é muito menos bom mas ele vai gravar ele claro ele vai travar o Praxedes ou vai travar o Caio Vidal então tem que olhar isso ele joga pela esquerda ele já jogava pela esquerda aqui no Inter no tempo do Tite o Tyson é da esquerda vai travar o Patrick bom esse debate a gente vai seguir depois das duas eu estou lendo aqui a nota oficial da direção do Atlético Mineiro comunicando o desligamento do diretor de futebol Alexandre Matos bom o Alexandre Matos é um diretor que ganhou fama por montar grandes times mas gastando muito dinheiro e conquistando títulos também foi assim no Cruzeiro depois ele teve uma passagem pelo Palmeiras e agora estava no Atlético Mineiro com a montagem desse time que gastou muito dinheiro e com muitos pedidos do técnico Sampaoli o Atlético Mineiro trocou de presidente teve eleição lá e assumiu o Sérgio Coelho como novo presidente do clube é uma continuidade é do trabalho do presidente anterior mas um detalhe me chamou a atenção nesta nota eu vou ler aqui para vocês e para os nossos ouvintes do Sala de Redação o clube Atlético Mineiro acertou nesta segunda-feira 4 de janeiro a rescisão contratual com o diretor de futebol Alexandre Matos ele tinha contrato até o final do ano de 2021 o encerramento do vínculo com Alexandre Matos é fruto de decisão do órgão especial colegiado composto pelo presidente Sérgio Coelho pelo vice-presidente José Murilo Procópio e vejam só pelos conselheiros e apoiadores Rubens Menin Ricardo Guimarães Renato Salvador e Rafael Menin vejam a importância dos investidores do Atlético Mineiro na participação deste colegiado e na tomada de decisões e aqui vem um detalhe que me parece importante por deliberação deste órgão optou-se por montar um time de dirigentes alinhados com o perfil administrativo e os propósitos deste recém-criado conselho a mudança na diretoria do futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o galo nos próximos anos com foco na austeridade administrativa por meio das melhores práticas de governança reestruturação da base construção da arena e na manutenção de um time profissional altamente competitivo será que o investimento em grandes contratações vai acabar o nome do Rodrigo Caetano está muito cotado para ser o novo diretor executivo do Atlético Mineiro mas aí tem uma novidade importante né austeridade administrativa com o Sampaoli será que vai funcionar meus amigos pois é o Alexandre o Alexandre sempre foi você que é um praieiro Eduardo você já deve ter ido nos melhores momentos de praias gaúchas e catarinenses em que a moeda estava a favor dos argentinos e aí criou-se uma expressão que se ouvia muito criou-se não os argentinos usavam muito essa expressão perguntavam o preço e como achavam o preço baixo o argentino dizia dá-me doce que era assim eu posso comprar eu estou com dinheiro para comprar o Alexandre Matos no Cruzeiro no Palmeiras e no Atlético Mineiro sempre foi um dirigente acostumado a dar-me doce não tinha limite financeiro eu quero lá vou lá compro pago o melhor salário não vou nem competir no mercado eu vou arrasando eu vou trazer o cara porque eu tenho dinheiro ele teve isso no Cruzeiro e depois foi progredindo foi tendo mais dinheiro no Palmeiras e nesse Atlético cheio de mecenas ele teve também entra um dirigente agora que deve ter pela nota que você está dando ele deve ter percebido que o Atlético Mineiro é uma espécie de caldeirão pronto para explodir porque há dois mundos no Atlético Mineiro o mundo do mecenato onde os caras dão dinheiro para você contratar jogador muito caro e o mundo real que é o pagamento dos salários onde não entra tanto a grana dos mecenas e aí o salário daqui a pouco o mês não tem 30 dias o mês está mais longo e o novo presidente parece disposto por essa leitura que você traz parece disposto a equilibrar isso há um estádio em construção que tem parcerias há salários por pagar e eles não são baixos então você vai ter que fazer contratações que o orçamento caiba dentro do azul e não dentro do vermelho o Maurício é uma boa medida do novo presidente a distância eu estou vendo o seguinte o Léo a distância ele parece o seguinte o BMG e do MRV eles estão vendo que o dinheiro que eles colocaram não vai voltar se continuar assim tipo olha vamos organizar a gestão aqui porque senão meu dinheiro vai ficar incinerado a distância Diogo e bem a distância mas a gente acompanha muito o noticiário do Atlético e tal e parece o seguinte eles colocaram dinheiro apostaram muito alto na conquista do título brasileiro só que agora fecharam as torneiras e vão buscar o que foi investido como é que vai buscar não é vendendo Vargas próximo dos 30 anos ou já com 30 anos vai buscar é potencializando a base vendendo os garotos da base e o Atlético pagando as dívidas porque ninguém dá jogador caro pra ninguém e o Atlético contratou muito nessa temporada muito mesmo e é Keno Zarate Sacha Deu mais de 10 e por aí vai deve ter dois times enfim agora chegou a hora de buscar o dinheiro os investidores colocaram o dinheiro e como é que vai buscar o Atlético tem a cidade do Galo CT e pra quem já esteve lá é espetacular é espetacular em Vespasero na grande Belo Horizonte a seleção brasileira concentrou lá quando jogou contra a Argentina aquele jogo que o Dunga era o técnico a Argentina concentrou lá pra Copa do Mundo é uma estrutura espetacular agora o Atlético tem que colocar essa gurizada pra jogar e vendê-los e pagar a dívida porque dinheiro ninguém dá pra ninguém tem um novo técnico estrangeiro chegando no Brasil e é no Curitiba que está lutando contra o rebaixamento acho que dificilmente vai escapar aliás teve uma reformulação uma reformulação lá no Curitiba o Pelaipe está saindo também chegou um acordo está saindo o Bruno está chegando para ser o diretor executivo o Leonardo você conhece esse técnico aqui o Paraguai Gustavo Morínigo e assim se pronuncia ele trabalhou na base da seleção do Paraguai estava no Libertar o ex-jogador da seleção deve ser especialista o ex-jogador da seleção paraguaia meio campista Guerra e não o ex-jogador da seleção paraguaia meio campista entrou no lugar do Ramon Dias e melhorou o Libertar o Libertar fez até um enfrentamento com o Palmeiras é nisso que aposta o Curitiba segundo o empresário dele o Regis Marques que até acho que é gaúcho né Gabardo o empresário até atua muito no futebol paraguaio eu vi uma entrevista dele aqui no Twitter entraram respostas de que o Curitiba foi buscar o Morinigo para um trabalho de longo prazo agora é uma temeridade um clube que está caindo que já está no quarto ou quinto técnico na temporada só no Brasileirão vai buscar um estrangeiro que ainda é um técnico emergente o Morinigo fez um bom trabalho no Libertar mas ele é emergente eu acho um risco muito grande é uma aventura que o Curitiba está fazendo ou já está pensando na Série B 2021 esse cara deve ser especialista em segunda divisão acho que é isso é não porque o Curitiba já caiu é Curitiba tem 21 pontos é quer dizer isso aí em Goiás já passou no Curitiba isso aí isso aí já era já foi já foi então trouxe um cara para treinar na segunda divisão e que grande notícia abre 2021 né Eduardo Guerrinha Léo Diogo Rafael o pessoal todo que está conosco o Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas até muito pouco tempo ainda com Emerson Maria e lá no início do Claudio Tenkat o Brasil de Pelotas me dava a impressão clara de que até a última rodada da Série B ele ia lutar para o seu título que era ficar em décimo sexto lugar e escapar do rebaixamento tanta dificuldade teve no gauchão tão envelhecido o seu elenco a qualidade mediana do elenco aí vem o Claudio Tenkat o Emerson Maria pediu para sair não foi demitido e o Tenkat consegue recuperar jogadores promover jogadores o Brasil de Pelotas hoje acaba de empatar com a Chapecoense tem 44 pontos para o número mágico da permanência na Série B que são os tais 45 falta um e ainda tem 6, 7 rodadas por disputar então o Brasil de Pelotas não nos preocupa mais nós teremos o Brasil de Pelotas na Série B do ano que vem do brasileiro o Brasil vai continuar avançando no seu projeto de sócios e de estádio reformado e ainda tem o Juventude brigando seriamente por um acesso a Série A com um trabalho não menos espetacular do pintado o Juventude ganhou na rodada que só termina hoje o Juventude ganhou no meio da semana passada da Ponte Preta de virada por 2 a 1 o Juventude é terceiro da Série B então nós teremos com certeza absoluta o Brasil no ano que vem guerra e talvez o Juventude na Série A de 2021 quem joga amanhã hein Guerrinho poderemos e o Juventude tem uma pedra no sapato que é o Brasil lá em Pelotas ele perdeu no turno pro Brasil em Caxias e daqui a pouco olha só como é a vida e o Brasil pode tirar o Juventude da vaga olha só amanhã em Cuiabá na Arena Pantanal tem Cuiabá e o Juventude acho que o Leonardo ia falar não poderemos ter no ano que vem Gabardo mais gaúchos do que cariocas na Série A poderemos ter três gaúchos e dois cariocas apenas a gente comentou o jogo do Brasil de Pelotas ontem e a gente fez a transmissão de todos os times do Brasil que eu vi jogar eu acompanho bastante a Série B acompanho o Brasil eu gosto de ver o Brasil jogar tirando aquele primeiro time do Zimmerman que tinha o Felipe Garcia que foi o goleador da Série B que era o time que subiu e ali estava engajado estava mobilizado esse time do Claudio Tencate é o mais consistente é o time que mais joga de forma consciente que mais sabe jogar o jogo que eu vi nesses cinco anos do Brasil na Série B gostei muito do Brasil tem um jogador interessante Matheus Oliveira que era do Santos da base do Santos está emprestado surgiu no Santos em 2016 em 2018 Dorival lançou é um jogador jovem é muito qualificado tecnicamente tem bons nomes no Brasil conseguiu montar um time bem competitivo e deixou de ganhar o jogo da Chapecoense ontem no Brasil não tem ataque esse é o problema o centroavante ontem se muda o centroavante está passado e é lá de qualquer maneira o Brasil se mantém na Série B o portão Sérgio montou aqui a sequência do Juventude é Cuiabá fora amanhã depois tem o Brasil fora dois jogos fora de casa difíceis aí tem o Cruzeiro em casa o Havaí fora o Figueirense em casa e o Guarani fora para tentar confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro esta é a sequência do Juventude pela Série C do Campeonato Brasileiro a gente teve uma vitória foi importante e o Piranga ganhou do Reno o Piranga tinha perdido as três primeiras está numa situação muito difícil ficou complicado para conseguir a classificação de qualquer maneira ganhou e vai para os dois últimos jogos vivo claro que vai ter que ter 100% de aproveitamento vai depender de resultados paralelos mas está na briga está vivo lá o Ipiranga de Erechim o Ipiranga é o líder na Série C do grupo dele não é? não está o Remo o Ipiranga está em uso ele perdeu os três primeiros jogos do quadrangular agora ganhou esse aí que é o começo do retorno isso isso é mas de repente está metido lá está com chance ainda de conferir o bilhete está premiado é aliás hoje tem um jogo importante eu interrompi o jogo hoje para encerrar a quarta rodada tem Londrina e Paissandu o Remo tem sete pontos Paissandu tem seis Londrina tem quatro Ipiranga tem três jogo e depois intervalo o que eu ia dizer rapidamente é que independentemente do resultado se o Juventude eventualmente der zebra e não conseguir subir o Ipiranga é difícil talvez suba o importante é que os times do interior estão conseguindo manter o calendário eleacional o calendário nacional este é o pulo do gato esta é a sobrevivência para os times do interior então o São José não foi adiante mas está na série C do ano que vem o Ipiranga está sempre dando na trave mas está na série C que de vez em quando tem jogo na TV o Brasil a juventude nem se fala o Brasil está reformando o estádio já tem base está entrando no cenário nacional o Brasil está na frente do Cruzeiro está na frente do Figueirense do Náutico do Paraná todos os de tradição o importante é ter calendário nacional e esse ano só o Caxias porque a série D se tu mesmo vai para a semifinal da série D que não garante calendário nacional no ano que vem o importante que os times do interior estão garantindo calendário nacional essa é a sobrevivência fundamental fundamental a gente falou muito aqui que o mês de janeiro é de campeonato brasileiro mas também é de uma definição muito importante na Copa Libertadores da América e já começa nesta semana os jogos de ida da fase semifinal Palmeiras e River Plate e Santos e Boca Juniors qual vai ser a final da Dordaturas na avaliação de vocês? eu aposto em final argentina eu aposto em final argentina é, eu não tenho essa convicção eu acho que um brasileiro tem chance de passar mesmo mesmo o River jogando o melhor futebol dos quatro mas uma decisão é uma decisão é uma coisa diferente entendeu? o River vai precisar amanhã contra o Palmeiras abrir uma boa vantagem porque o jogo da volta em São Paulo é um jogo complicado para o River levando-se em consideração que ele enfrentou o Atlético Paranaense aqui no Brasil em Curitiba e não teve essa superioridade toda é um bom time é, é um bom time talvez seja o mais credenciado até a ganhar mas como é uma decisão são 180 minutos é um mata-mata o River vai precisar fazer vantagem eu acho que o Boca tem mais tradição do que o Santos o Santos está com muito menino essa hora pesa isso eu não sei eu acho que os favoritos são os argentinos mas não me surpreenderei se o Palmeiras acabar no meio do caminho levando a melhor sobre o River e aí pessoal eu assisti no final de semana Gabardo o clássico Pocah e River jogaço um jogaço mesmo o Boca saiu na frente aí teve o Campuzano o volante expulso o River virou o jogo e aí o Boca conseguiu aí o River teve expulso o Anzo Pérez e aí o Boca conseguiu empatar numa jogada espetacular uma jogada magistral do Teves uma assistência para o Vija foi um belo jogo o River teve 70% de posse de bola dominou todas as ações e o Boca joga mais ou menos uma ideia de dar a bola para o adversário então o Santos também joga assim vai ser interessante já River e Palmeiras me parece que vai ser um desenho de um jogo em que o River como sempre vai querer ter o domínio vai querer ter a bola vai querer controlar as ações e o River é uma base de time que vem se mantendo está muito bem treinado e tem individualidades que resolve inclusive no segundo gol do primeiro gol do River entra um menino é Girote o nome dele esse menino jogou a Copa Ipiranga aqui em dezembro em Porto Alegre inclusive foi o River que eliminou o Inter eu estava nesse jogo eu tinha ido assistir esse jogo foi perto da minha casa ali na Zona Leste e ele já ele foi eleito ele foi o goleador da competição se não me engano ele foi eleito o craque da competição ele entrou e fez gol no Super Clássico é um belo centroavante e que teve aqui em Porto Alegre gostei muito do River acho que o River é favorito inclusive para ganhar a Libertadores pois é Léo esse é o ponto que eu quero pegar eu tenho impressão também o favoritismo do River para ser campeão da Libertadores porque o mérito do River especialmente nesta competição que ele tem ou é semifinalista ou é finalista e quando é finalista ganha a menos quando pega o Flamengo que tinha mais qualidade individual que o River no final do ano passado e mesmo assim os caras estavam ganhando até 38, 39 do segundo tempo eles passaram contra o Flamengo aquilo que tinha feito o Grêmio passar no ano anterior contra o River eles tomam uma virada que é absolutamente imponderável e o Flamengo tinha aquele monte de jogador extraordinário e ganhou do River e mereceu ser campeão mas o River tem uma capacidade de adaptação impressionante se o River tiver que propor o jogo ele saberá propor e as vezes que ele teve que esperar para jogar ele também soube fazer isso então o Galhardo é um cara que consegue ele tem uma ideia prioritária que é ter a bola é isso que o Léo acabou de dizer de propor a partida e tal mas se não for dessa maneira ele não vai ficar desasado ele não vai ficar sem saber o que fazer ele já foi campeão das duas formas então de novo o River se o River estivesse enfrentando agora por exemplo o Santos e não o Palmeiras era mais chancela ainda hoje eu estou apostando geral hoje eu apostava mais grana ainda no River se fosse o Santos com o Palmeiras o Guerra tem razão o Palmeiras tem muita qualidade de time e de elenco o Palmeiras tem necessidade de uma Libertadores ele ganhou uma com o Luiz Felipe lá em 99 e nunca mais nunca mais esteve nem perto foi semifinalista com o Celso Roth e tal mas então o River Plate pega um adversário mais forte e do lado do Boca ele é bem melhor que o Santos o Santos acaba de confirmar a venda do Lucas Veríssimo para o Benfica o que significa que o Lucas Veríssimo jogará as duas partidas da Libertadores se o Santos não vendesse o Lucas não estava querendo jogar agora ele vai jogar como forma de despedida o Santos fica mais seguro mas o Boca é melhor que o Santos é bom, para a gente fechar eu acho que tem tem uma situação que a gente tem que acompanhar com muita atenção hoje e amanhã eu estou lendo aqui notícias sobre o Fortaleza é porque no final de semana e hoje os clubes da Série A estão fazendo e dos demais clubes brasileiros aí também os testes de Covid da bateria aquela de rotina de exames e desta vez é o teste pós-Réveillon e Réveillon sabe como é que é daqui a pouco alguém sai do protocolo se aglomera o que não pode fazer e o Fortaleza divulgou hoje dez casos positivos de Covid e joga contra o Esporte nesta quarta-feira e depois contra o Grêmio no sábado ou seja não vai contar com estes dez jogadores então atenção total é para os testes dos demais clubes e tomara que não tenha mais nenhum caso e que todos os jogadores tenham se comportaram durante a passagem a virada de ano no Réveillon sem aglomeração porque é uma preocupação e tem que ser acompanhada com toda a atenção especialmente na segunda e na terça-feira 12h27 pessoal é isso aí Malenotti passou bem a virada do ano hein Malenotti? muito muito tranquilo eu tinha comentado aqui no sala inclusive que dentro das circunstâncias que se encontrava o Internacional a gente acabou tendo um Réveillon que realmente nos tirou uma tensão muito grande uma preocupação muito grande falei assim cara se essas eleições do Internacional não tivessem sido realizadas e tudo tivesse ido para a esfera do jurídico aí sim seria um Réveillon transtornante então felizmente a eleição saiu o Barcelos foi eleito desejo tudo de bom de melhor na gestão dele acho que acredito que se realmente as forças contrárias ali dentro do clube mesmo que estão torcendo para um insucesso dele só para poder ter motivo para 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 o debate e ensinar na sequência acho que esses caras não estão pensando pelo bem do clube estão pensando pelo bem próprio e isso a torcida não quer mais presenciar então acho que agora todo mundo tem que estar alinhado mesmo com a gestão dele todo mundo torcendo todo mundo dando força e inclusive o próprio Medeiros fez isso nessa passada de bastão para ele então meu Réveillon foi tranquilo graças a Deus aqui falei que eu estava no modo Agostinho Carrara aqui na casa dos sogros aqui feliz da vida com a patroa com o filho com eles obviamente então estou no clima catucar pai catucar mãe catucar filha eu também sou da família também quero catucar o que é isso rapaz o pessoal valeu hoje Daniel Escola está no comando do Gaúcha Mais muito bem pessoal muito obrigado a todos que participaram do Sala de Redação voltamos amanhã e aí